É isso aí galera, eu sou o Belto aqui na Queda Livre em Boituva, São Paulo, Centro Nacional do Paraquedismo E eu faço um salto muito doido agora aqui ó, a minha amiga que é a? Andréia Andréia Tudo bem Andréia? Tudo bem? Fazer? E aí? Acho que é pra você dar maluco aí Então, meu namorado né? Tô acompanhando ele Cadê ele esse todo aqui? Oi Beleza total? Juntei moleque, chega aí, vamos aparecer aqui Vamos parar? Vamos lá pra cima, 4,1 metros cada dia por hora Vamos treinar? Por favor, tenta comigo Ai meu cheque, pode dar o carrinho aí por favor? Eu tenho que dar o carrinho Com licença Vem cá ô Gabriel Vamos lá 2,2 desistidos, correndo no rosto, vambora Isso aí, salve aí por favor Você tá na portinha daquele banco ali, me espera tá? Tenta aqui, na pontinha aqui, pega pra frente Vai, tchauzinho Vem cá Vem cá Tenta aqui, na pontinha aqui, pegou pra frente Vai, tchauzinho Eu sou escolhendo, eu sou libera Eu sou libera Eu sou libera, eu sou libera Eu sou libera, eu sou libera E aí moça, bem-vindo à terra, fala aí. Obrigada Bel. Tudo demais? Valeu. É um oportunidade de trazer para você a lança da Pitino, que a Dani vai dar essa presença. Valeu, parabéns. Aí moleque, está entregue aí. Valeu parceiro. Perdeu a perna de dois fiapos de cabelo, beleza? Gostou? Show de bola. Parabéns aí casal, valeu. Valeu.